Bom, agora é a hora da verdade. Tá preparada? Sempre. Eu sei que vocês estão curtindo essa websérie especial, né? Mas olha, provavelmente, e normal até, vocês têm algumas dúvidas ainda sobre a linha Nivea Luminos 630 Antispot. Tudo bem, porque esse episódio é pra você. Perguntas e respostas com Mama Rosetta. Você, como cosmetologista, entidade máxima do skincare e minha mãe, espero que você esteja pronta, porque nós hoje selecionamos várias perguntas dos inscritos do canal, deixadas. Eu acho que são dúvidas maravilhosas, porque até eu tinha dúvidas aqui, tá? São dois produtos que compõem a linha. Primeiro, o Serum de Noite, que é o produto que você vai usar durante o dia e a noite. Aliás, quanto mais, melhor. A gente já falou sobre isso, né? Que rotina é super importante. Sim. E o outro produto é o fluido preventivo com fator de proteção solar 50. Afinal, proteger e cuidar da pele também, nesse caso, é um tratamento preventivo, porque você vai evitar que manchas solares aconteçam no futuro. Não precisamos nem falar da importância do filtro solar aqui nesse canal, né? Tá, vamos falar agora, porque são dois produtos. E muita gente não entendeu. Por que dois produtos com a mesma finalidade? O Serum faz o quê? O Serum reduz as marcas escurecidas e torna a pele mais luminosa e a cor fica... Fica mais equalizada. Fica mais equalizada. Agora, a gente já falou que não é só a molécula 630 que está nesse Serum. O que mais que ele tem? Ele tem o ácido hialurônico e tem a vitamina E. O ácido hialurônico, gente, eu queria assim, tipo, uma caminha de ácido hialurônico, pra eu deitar toda noite. Tomar um banho. Essa fórmula, ela reduz em até 50% as marcas escurecidas. Isso, gente. Obviamente, com o uso dia e noite do Serum, porque ele é o Serum dia e noite, todos os dias, né? Lembra que a rotina é super importante. E isso você pode ver a partir de 8 semanas de uso. Daí tem o fluido, fator de proteção solar 50. Vamos falar do fluido, porque ele é importante também nessa combinação. Ele tem também a molécula 630, também o ácido hialurônico, a vitamina E. E ele tem os filtros UVA e UVB, com FPS de 50. Que é bom, né? Nossa, é maravilhoso o FPS de 50. E é importantíssimo para evitar as manchas solares. Gente, vocês querem enxergar com essa pele aqui da Mama Rosan, tem que usar o protetor solar todo dia, né? Sim. Super importante, porque além de trazer o UVA e o UVB, essa fórmula vem carregada de todos os outros ingredientes que já possui o Serum. O Serum, ele evita a deposição da melanina nas marcas escurecidas. E o fotoprotetor, que é o fotoprotetor, ele impede esse agravamento, digamos assim, né? Essa repigmentação desse lugar. Então ele foi pensado, os produtos foram pensados em sinergia. Essa foi uma pergunta grande, mas vamos para a próxima pergunta, que é muito importante. Por que que os preços dos produtos são diferentes? O Serum, ele tem uma concentração maior da molécula 630. E o fluido, ele tem também a molécula 630, numa concentração menor. Mas aí tem o protetor solar. A estrela é o protetor solar. Claro, então por isso ele tem uma diferença de preço. Sim. Ficou claro, né gente? Essa mulher sabe tudo. Os produtos são indicados para qual tipo de pele? Para todos os tipos de pele. Acima de 12 anos, você pode usar. Sem medo de ser feliz. Então ele é para todos os tipos de pele. Sim. Para todos os tons. Todos os tons de pele. Sim. E ele é dermatologicamente testado. Sim. Obviamente, seguro para uso na pele do rosto. Aliás, pode passar em outro lugar? Não. Não. Rosto. É rosto. Tá. Já que ele trata marcas escurecidas, posso passar na olheira para reduzir o escuro da minha olheira? Não. 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 Uma coisa é uma coisa. Outra coisa é outra coisa. Sim. As olheiras são multifatoriais. A gente não vai tratar delas. Não é. Não estamos tratando do assunto olheiras hoje. Estamos tratando do assunto marcas escurecidas. Sim. Na pele do rosto. É necessário limpar a pele antes de aplicar? Sim. Aplica na pele e limpa. Óbvio, né? Sim. Começou a tua rotina de skincare. Caso você tenha dúvida, nós temos um vídeo de skincare. Só falando sobre rotina do skincare de dia. Limpou, aí parte para o serum, que é o primeiro produto. Sim. Aplica um pump no rosto todo. Não na região dos olhos. A gente já falou sobre isso. Eu não vou repetir. Aplica de manhã e à noite. E no máximo quatro vezes por dia. Só um detalhe, gente. Quando ela fala um pump, é você apertar o produto uma vez. Sim. Agora o fluido, eu estou fazendo dois. Dois pumps. Dois. Dois pumps. É bom, porque é a garantia, né? Sim. E aquela coisa que você me ensinou uma vez. Acho que a gente gravou isso. De passar e depois voltar em cima das marcas escurecidas e dar aquele axé, aquela camada extra, né? Anotou? Os produtos podem ser usados durante outros tratamentos estéticos, como peeling, laser e uso de isotretinoína? Tem que consultar o médico. Consulte o seu dermatologista, a sua dermatologista, para conferir se está tudo certo. Sim. Tem que consultar. Maravilha. Onde os produtos são produzidos? Eles são produzidos pela Bayersdorf, na Polônia. Vamos para a pergunta polêmica, porque esse canal tem polêmica também, entendeu? Adoro as polêmicas. Você gosta de polêmica? Gosto. Então, ó, vem comigo, ó. Os produtos da linha Luminos 630 foram testados em animais? A Bayersdorf não realiza testes em animais. É, o que eu sei é que eles estão há mais de 30 anos desenvolvendo métodos alternativos de testagem, que é o futuro, né? Sim. A gente sabe. Sim. Muito bem. Nenhum ser vivo precisa sofrer para a gente ficar bonita. E os testes em animais foram banidos na União Europeia em 2004. E como vocês já sabem, porque já perguntaram, o produto é produzido na Polônia, na Polônia, União Europeia, não pode realizar testes em animais. Bom, a gente respondeu a maior parte das dúvidas deixadas aqui pelos inscritos do canal. Opa! Espera aqui. Deixa eu só ver quem que está aqui. Ah, Fabi. Espera aí que ela mandou um áudio. Diz que quer fazer uma pergunta. Pode, né? Ainda dá tempo? Dá. Vamos ouvir o que ela tem para falar. Garota, separa, por favor, um horário na sua agenda, hoje ainda, ou no máximo, mais tarde da manhã, porque eu quero saber o que está acontecendo na sua pele, tá bom? Não adianta você me falar que está tomando bastante água e dormindo bem, porque claramente dá para ver que tem tecnologia envolvida. E eu quero saber que tecnologia é essa, porque eu vou querer aderir à minha rotina. Fabi, a gente já encerrou esse episódio. Para responder a sua dúvida, você foi convocada a participar do próximo episódio. Então, eu te espero para a gente falar sobre o secreto da minha pele. E eu te espero para a gente falar sobre o secreto da minha pele.